Mas olha, hoje a gente começa o programa falando desse casamentão que aconteceu na tarde de ontem num castelo super tradicional, chique, em Recife, Pernambuco. Casamento de João Gomes e Ari Mirelli, um casamento super luxuoso, um casamento milionário. Gente, eu fiquei assim em choque com a decoração do castelo. Eles usaram muitas flores naturais, inclusive até os lustres da festa eram com folhagens. Então, tudo milionário, tudo mega, uma baita de uma festa, né? Um festão, né, Marisa? Gente, festão em Recife, no castelo de Brenende. E assim, inclusive em muitos sites que eu dei uma olhada, o casamento tem sido taxado como ateço extravagante. Tamanho luxo neste casamento. De fato, uma festa muito linda para 350 convidados. A Ari Mirelli estava com esse vestido belíssimo, tomara que caia, sem alça. Inclusive, assinado por um estilista espanhola. Eles que estavam muito, mas muito lindos no casamento. O casamento contou com shows de chão de avião, Saulo, Mari Fernandes também. João Gomes se jogou, gata, na pista. Estava lá bebendo, curtindo, à vontade, muito feliz junto com a Ari também. Inclusive, isso, muita gente já estava querendo saber se ia ter momento na lua de mel que eles iam investir em ter outro filho também. Eles já brincaram que estão, sim, dispostos a ter outro filho. Eles já são pais do Jorge de nove meses. Inclusive, você acabou de ver imagens do pequeno Jorge no colo do pai do João Gomes. Vamos acompanhar trechinhos desse evento, porque foi demais, gente. Inclusive, ontem, eu não sei se você lembra, né? Como foi que você sentiu quando você se casou. Eu fiquei bem nervosa no dia. A Ari também ficou nervosa demais. Ficou. Inclusive, ela até no começo da manhã, no começo de ontem, ela acabou aparecendo no Instagram. Falando que estava com dor de barriga e tudo. Mas, antes de chamar esse vídeo, vamos dar os detalhes do casamento. Já sabe, foi uma festa tradicional. Sim. Uma festa feita num castelo, né? Também super tradicional em Recife. Um castelo de arte, né? Sim. Isso, justamente. E, assim, uma festa milionária, ok. Vamos falar das celebridades que apareceram nesse casamento, né? A Ari e o João Gomes contaram com madrinhas, com esse time aí de madrinhas famosas, né, Marisa? Muito, muito famosas, viu, gente? Quem que estava de madrinha famosa aí no casamento? E a nossa querida Mirela Santos, as gêmeas lá, Cração, né? Tínhamos também várias influencers, madrinhas do casamento do João Gomes com a Ari. Inclusive, gente, a grande maioria, de fato, era já influencer. Tinha a presença da GK também, estava lá muito linda. A mulher do chão de avião também estava presente. Olha aí, aí é a... A GK. É a GK, né, Mara? Maravilhosa. Maravilhosa, por favor. Então, olha só, olha o look aí da GK, que também participou. Eu achei lindas as fotos, que todo mundo fez questão de posar pras fotos em frente ao castelo, né? Então, a gente tem de famoso. A Marielle, não era isso? Isso, a Marielle. Que era a madrinha? A Marielle. A Mirela Santos também estava presente. As duas eram madrinhas. As duas eram madrinhas. Estavam, inclusive, aí, vestidas de azul. Isso, junto com o Ninho também, que era padrinho do João Gomes, viu? Certo. Muito belas. As influencers também, todas, eu confesso pra você que eu não me recordo o nome de todas, mas a maioria é a influência, a maioria é realmente do ramo da influência digital. Aí, a gente tem Isabela Timóteo, mulher do chão de avião, estava lá, belíssima. Não era madrinha, inclusive, não está na cor padronizada. A cor para as madrinhas foi esse azul claro mais acetinado. O Chão de também foi convidado, né? Foi convidado, inclusive, tocou no casamento. Viu ele, o Saulo, o Mari Fernandes também tocaram no casamento. Levantaram poeira e o casamento foi tão bom. Olha aí, olha aí, a Mari Fernandes também no clique com o casal. Vestido maravilhoso, um vestido amarelo belíssimo, sabe? Ela está bem diferente, né, a Mari Fernandes. Agora, gente, Mari, se a gente tiver alguma foto aí, só da noiva, do vestido da noiva, queria dar uma comentada aqui. Sinceramente, achei tudo de lindo. Perfeito. Só não gostei do vestido. Não, amiga, peraí. Tu não gostou do vestido? Gente, pelo amor de Deus, caiu muito ruim na área esse vestido. Você achou, Nanda, ou não? Você gostou? É, foi por conta do tempo, porque disseram que o casamento era surpresa. É, era surpresa. Eu acho assim, eu acho que... Olha aí, se a gente tiver alguma outra foto, Mari, já ela recebendo os convidados, tirando a foto. Eu acho assim, que ela tinha um sonho de casar de princesa, ok. Achei lindo o vestido rodadão, mas, poxa, o colo, amiga, não favoreceu. Não favoreceu. Ficou muito lá embaixo. Acho que na hora das fotos também, encher a foto, ficou com isso aqui, ó. Pode cair até pra mim aqui. Se tiver alguma outra foto, Mari, dela com o convidado mesmo, que a gente mostre, ficou isso aqui muito à mostra dela, né. Ficou muito lá embaixo, tomara que caia. E ficou aparecendo nas fotos. Não ficou legal, amiga. Será que ela não tinha nenhuma amiga pra falar isso pra ela? Aí que tá. Da hora. Porque, ó, na hora que você fecha o braço, você observa nas fotos... Fica acumulado, né. Fica acumulado. Dá um zoom nessa foto, dá. Bota aqui no telão pra mim, por favor. Essa foto. Bota aqui no telão, please. Olha a foto. Achei lindo o casamento. Aqui no telão. Modinho, por favor. O problema foi só a noiva, né. Olha isso, gente. Ô, amiga. Olha isso. Ficou lá embaixo, não sustentou de jeito nenhum o peso do seio da noiva. Quando eu fui casada, eles disseram isso. Olha essa dobra que ficou bem aqui, ó. É. Ó. Complicado. Aqui. Eu tenho isso também. Por isso, eu tenho uma preocupação de sempre que eu vou pra eventos, assim, importantes, descobrir. Porque na hora da foto, isso fica, dá um efeito, não fica muito legal. Eu achei deselegante a entrada, porque o vestido estava muito pesado. Não é? Ah, não. Você concorda também? Concorda? Não foi o modelo adequado e também eu acho que o tecido não favoreceu tanto. Não favoreceu. É da moda, gente. Não favoreceu, meu amor. Outra coisa. Cabelo, gente. Tu não gostou também? Odiei o cabelo dela. Não gostei também. Achei que ela devia ter prendido o cabelo, feito um coque mais assim, sabe? Uma coisa mais elegante. Uma coisa mais chique. Ela optou por deixar o cabelo todo solto. Eu até entendi que por conta do colo, a mostra, ela optou por deixar o cabelo assim, soltão. Ai, gente. Mas não gosto pra casamento. Acho que tem que ser uma coisa mais elegante. Olha. Alguma chique. Alguma mais tendência, né? Inclusive, alguns memes já surgiram na internet em relação a isso, né? Ao vestido, ao noivo também. Mas assim, no geral, eu entendi a proposta, que ela queria casar, tem esse sonho de casar de princesa. Mas poderia ter valorizado mais o que ela tem aí de bonito, né? Poderia ter dado um destaque mais, assim, não sei. Enfim, eu sinceramente acho que não realçou muito a beleza da Ari. Ananda, o que você achou? Pois é. Eu até fiquei surpresa com o local em que o casamento foi realizado. Porque foi no Castelo de Brenan, ícone da arte, da arquitetura no Recife. E mais de 300 convidados, né? Até achei, ah, o João Gomes vai querer e a Ari vão querer um local mais reservado. Poucos convidados, familiares e amigos. Mas não, foi algo bem extravagante. E achei poucos convidados também, Ananda. 300? São poucos, né? São poucos convidados. Assim, se a gente pegar um parâmetro de outros famosos que já casaram, né? Por exemplo, o Isis Valverde, que vai casar agora. A gente tem a notícia de estar preparando uma festa para 600 convidados. Então, pela magnitude do Castelo, a gente imaginava que pudesse ter um público maior, né? Sentir falta de muita gente famosa também. Tinha poucos famosos no casamento. Talvez tenha sido estratégia dos noivos isso, né? Talvez eles não tenham tanta intimidade nesse meio artístico. Eu acho, assim, que nas redes sociais do João Gomes e da Ari, eles são bem família, bem quietinhos. Mas reservados, né? Não gostam muito de disposição. E essa questão também, perdão, até interromper, dos famosos, concordo plenamente com a Sul. Porque, realmente, os padrinhos, como eu falei para vocês, em grande maioria, são influencers. Então, a gente teve o Tarcísio do Acordeon, que foi padrinho do casamento junto com a Poliana Silva. Mas a Poliana Silva não é uma artista, não é famosa. Estava presente também Giovanni Gabriel, Paloma Maia, outros que também não são artistas, mas que atuam na influência digital. Então, assim, até os padrinhos e as madrinhas, diferentemente, realmente, dos casamentos dos artistas que a gente conhece, foram ali mais tranquilas, pessoas mais amigas, mais amigas íntimas mesmo dela, da Ari. Ó, vamos acompanhar esse vídeo da Ari acordando já hoje, no dia de hoje, após esse questão de casamento. Porque, assim, agora outra coisa que eu quero, que eu bato palma, é pelo jeito que os noivos se divertiram. Eles realmente aproveitaram a festa deles, contou aí, né, com o Xande cantando, Mari Fernandes, o Saulo também cantou, trazendo muita ché. E o João Gomes se jogou com aquele copão de bebida na mão, dançou bastante. A Ari também se jogou muito. Acho, continuo dizendo que acho que o vestido foi um grande empecilho, até para ela se jogar mais, para ela se divertir. A gente, nós mulheres, sabemos que existem roupas que acabam incomodando e fazendo com que a gente se trave, de alguma forma, né? Acho que esse foi o caso da Ari, não gostei do vestido. Acho que faltou a opinião de alguém ali perto dela, para dar uma dica mesmo, de style, de moda. Porque, nas fotos, acredito que acabou não favorecendo tanto. Mas gostei da forma como eles se jogaram. Vamos acompanhar um pouquinho do vídeo do casamento. E, na sequência, a gente vê a Ari acordando hoje, já, ó, casadíssima. Olha só. E, na sequência, a gente vê a Ari acordar. O que é a Ari? O que é o que? O que é o que? O que é o que? A Ari? Agora, o negócio é o seguinte, velho. Tá todo mundo liberado para sair daqui na ambulância. A ambulância tá ali na porta. É isso, minha amiga. A repente eu fecha. E agradecer a cada um que tá aqui. Que tá aqui. Quem tá aqui é especial demais Pra mim, pra irmão É isso, aproveita, muito obrigada E aí, galera Se casamos E já temos até um menino Minha gente, ninguém me contou Dessa parte aqui, né Tô acabada, véi Olha isso, cabelo cheio De coisa de espreito Tá tão duro Tão duro que eu Só quero tomar um banho Tirar essa maquiagem Tá aí, então, né A ressaca, aquela ressaca do casamento Você acorda meio que desnorteada Mesmo pro mundo, né De 0 a 10, Marisa, qual a nota do casamento? Gente, pro casamento Eu acho também que eu faria uma festa mais simples Acho que é porque a minha energia, a minha vibe Aquela simplicidade, aquela coisa Então eu usaria um local menor Um local não tão extravagante Pra não me obrigar a fazer uma festa extravagante demais Porque a gente sabe que não combina muito Com a vibe dos nuivos Me pareceu muito uma festa realmente criada ali Mas que era, fugia da energia da área Da energia do João Gomes Que são bem simples São bem tranquilos Então acho que eles poderiam ter feito uma festa Mais pra eles Do que pros outros Que a impressão que me passa Realmente é que essa festa Ela aproveitou o valor Ela aproveitou o luxo Ela aproveitou tudo Mas eu achei que faltou um pouco mais Da vibe, da alma dos noivos Neste evento Essa é a minha opinião Mas cada um faz casamento como quer É o momento dos noivos Então, por mim, tranquilo Eu também Achei o vestido um pouco exagerado Mas é o sonho dela, né, gente? Ela queria essa vibe Princesa Vai Ananda, de 0 a 10 Ah, eu vou dar um 8 Gostei do local Da realização do evento Porém, eu acho que eu também Faria uma coisa bem menor Mas minha opinião, né? A Ari realizou o sonho dela E é isso, né? É isso Felicidade A gente também diz assim Mas quem sou eu, né? Eu julgo mesmo, tá? Eu julgo mesmo Eu tô aqui pra julgar A ponta Achei feio o vestido E é isso E é isso A estilista espanhola Não gostei Tem o direito de não gostar, né? A bicha tem tanto estilista bom Aqui no Brasil, né, amiga? Não é Em vez de valorizar o trabalho De uma profissional Da nossa terra, né? Deberia ter saído bem mais bonito Do que esse da espanhola aí Mas, enfim Tá aí Estão felizes Casadíssimos